Fui rever a minha terra com grande satisfação Quando avistei a fazenda, que triste desilusão Já não era mais a mesma, meu Deus, que transformação Tava tudo diferente quando lá voltei de novo Já não vi mais o meu povo, não era mais meu sertão Não vi mais a cachoeira que era uma coisa rara Porque já foi represado o rio das vias para Na estação da cidade, trem de ferro já nem para Não vi mais os caspezais, a lavoura foi cortada No meio das invernadas, sobrou montes de Coivara Não vi mais senha Maria com seu vestido de renda Nem pai João de Zedô, com sua bonita tenda Não vi os canaviais, também não vi a moeda O carro silenciou, não gemi mais o cocão Apenas cinco pião toma conta da fazenda As colônias tão vazias, já não moram mais ninguém Aonde era a lavoura, hoje só boiada tem Os homens donos da terra, fazem só o que lhes convém Por causa da missão, meu sertão morreu aos poucos Coração deste caboclo, com ele morreu também